Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa representam um princípio que rege as relações internacionais do Brasil. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, Inciso 4º. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, Inciso 1º, e dependência nacional, Inciso 2º, prevalência dos direitos humanos, Inciso 3º, autodeterminação dos povos, Inciso 4º, não intervenção, Inciso 5º, igualdade entre os Estados, Inciso 6º, defesa da paz, Inciso 7º, solução pacífica dos conflitos, Inciso 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo, Inciso 9º, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, Inciso 10º, concessão de asilo político.